Dizem que os números não mentem, mas quando se trata de uma disputa que já dura 100 anos, há controvérsias. Pelas contas do Atlético, foram 514 confrontos contra o Cruzeiro de lá pra cá. Já pelas contas do Cruzeiro, foram 496. Pro time alvinegro, foram 207 vitórias atleticanas. Pro Cruzeiro, 169 vitórias celestes. Nem nos empates, eles empatam. O Atlético acha que foram 137 e o Cruzeiro, 133. Mas uma coisa não se discute. Cruzeiro e Atlético é disputa de um século e tem dia e hora pra acontecer. Hoje, 4 da tarde, Futebol na Globo. Aqui é emoção e tradição.